Pega o barco da alegria sem medo e navega Deixa o teu amor fluir natural Porque vale a pena, porque a vida é linda Queria agradecer a oportunidade que a TV Cidade está proporcionando para desejar a todos os amigos um feliz Natal, um próspero Ano Novo e que juntos possamos construir o futuro que desejamos. Um grande abraço a todos, saúde e paz! E não tem desculpas, todo mundo pode ser Papai Noel!